Se tu, 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 se Seja malvadão mesmo, já chegou na treta pedindo saca, 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 saca É a mulher, sabe que no meu som mete dança, tão prepara que vai começar Senta a bela pra que tanta força, eita moça assim vai machucar Senta a bela pra que tanta força, eita moça assim vai machucar É a mulher, sabe que no meu som mete dança, tão prepara que vai começar Senta a bela pra que tanta força, eita moça assim vai machucar Senta a bela pra que tanta força, eita moça assim vai machucar Fudeu porque sua amiga deu, sua prima deu, perdeu maior foto não, bebê tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu, perdeu maior foto não, bebê tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu, perdeu maior foto não, bebê tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu